Chave, rap, baby, baba, Kelly Slater, no surfa, se a onda acabar, se a classe ocorreu, tem mais de onde, meu, essa, tô com os pente cheio, nessa, só as palavras, parça, o dinheiro é carapaça, bingo, peguei só, trapassa, não é caça, no flow dos pringos, olha como eu jingo, por isso eles dobram a bosta, a responsa imposta, aqui o Trump não posta bosta. Will começa! Eu quero ver, eu quero ver! Sangue! Wow, 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 scroll! Vem, vem que vem, só que eu vou fazendo rima, parceiro, cê sabe que eu tô sem, você é o Yoshi, mas daqui você saia, porque é rima, meu parceiro, na rima, cê na vacaia, você é fraco, mano, não vai conseguir argumentar, se o papo é rima, no beat vou encaixar, até passo pro, só que você não pega, se o papo é rima, você saia, porque cê a rega, mas eu vou rimando aqui, mandando meu filho, porque sabe, mano, que você não pertence, serve, açam-se, pra eu esquecer. o verso não vai ter agir, cê pode até tentar, no verso eu faço, mas tá ligado né meu mano que eu te deixo em pedaço, se o papo é rima, aqui eu chego com tudo, tá chovendo só que pra você meu frio é um diluco. Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele! Ei família vamos jogar NGPMC, todo mundo com a mão por alto aí por favor, todo mundo todo mundo com a mão por alto, se não tiver com a mão por alto, tá com o dedo no meu time! Wow! 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 Ae mano, é claro que o J.A. não avacalha seu demente, se é pra fazer freestyle eu sigo olhando pra frente, cê sabe como é que eu faço isso é slow, J.A. não arrega, ele cega regando o flow, cê sabe, eu sempre te mato nessa batida, cê não vai conseguir mano, então vê se cê se liga, cê fala vários bagulho aqui seu vagabundo, já que corta em pedaço hoje tem flow pra todo mundo, tô com medo, segura aqui cê vai tomar, cê não vai conseguir vivo mano, eu vou te falar, de punchline hoje no pulmão cê vai ficar, e hoje mano aqui você para de respirar! Wow! 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 Jaya! Wow! 1 a 0 Jaya terminou, começa! Acerta a voz! Olha o tremendo, vai lá e vai fazendo a dica! Olha a coisa que vai dar! É, vem geral, vem geral, vem geral, vem geral! Geral com a mão pro motão! Bota a mão pra cima! Ei! 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 Mano, ó! É que você é o Will, Will, Will! Eu tô te matando mano, agora eu vou sair ileso! Tá entendendo como é que eu vou te bater meu mano? É o Will, Will! Na viatura cê fica preso! Você não consegue nada, tô te matando agora mano, tá ligado que você não tem medade e disciplina! Will, Will, Will! Sou a viatura e tô passando por cima! Onde cê não fica? Mano, tá entendendo! Como é que você já sabe que eu tô na desgrana? Eu tô fazendo! Onde você vai ficar em cana? A Jayá também fica em cana, mas a cana eu tô bebendo! Mano! Cê não pega nada! Hoje você vai ter que tomar rimã na cara! Já percebeu como é que eu faço esse bagulho mano? Você percebeu que aqui você nunca compara! Pega esse bagulho mano! Aí! Tá ligado que você sabe que eu não sou malto? É que esse mano tá falando que é o Will! Mano, pra mim você é pau no cu, eu te chamo de calto! Esse você pega! Sabe como eu faço? Esse bagulho esse que é improvisado! Jayá Luke falou que ele te chama de calto! Onde você vai sair queimado igual cigarro! Mata! 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 Lá geral! Uou! 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 Olha meu mano você até tentou fazer o seu free! Só quer rimar meu mano você até falou! Uiu! Uiu! Pra mim! Só que você pega meu mano no verso você tá ligado que você dá ânsia! Você vai apanhar tanto que vai ouvir! Uiu! Barulho da ambulância! Uiu! Porque tá ligado o verso aqui que é pleno! Cê falou que eu vou ficar sem A! Caralho logo eu! Ladrão de oxigênio! Uiu! Uiu! Sabe que no verso você não vai interagir! Cê falou que é flow pra todo mundo aqui! Só que na rima você não vai concluir! Bic! Até me perdi! Mas calma meu mano! Rima que eu faço! Você não atura! É que eu me perdi o Bic pesadão! É que eu me assustei com a sua feiura! Mas! Rima que eu faço meu mano! Eu sei! Que não vai dar um bagulho! Rima que eu faço bagulho! É sério! Você só faz uma pra arrancar barulho! Uou! Vamo lá! Vamo lá! Barulho para as rimas do Jaya! Uou! Uiu! Uou! E aí a próxima fase, sério! Palmas pro Nuiu aí, família!